A arte é uma fada que transmuta, transfigura um mal destino, prova, olha, toca, cheia e escuta. Cada sentido é um tom. O vigésimo sarau de cenas da Companhia em Cena. Eu vou pedir pro Kadarji vim pra cá pra suavizar com o Rei Leão. Vim pra cá, Kadarji. Saraube! O que é, Sky? Cadê o seu grupo de caspa? Não estão fazendo o seu trabalho? Acabou o escala. Só não sobrou nada. Não! Vocês não observaram direito. As manadas se afastaram. Não há comida. Nós só temos uma escolha. Temos que abandonar. É, eu não tenho. Não vamos a lugar algum. Estamos sentenciando a morte. Que assim seja. Você não pode fazer isso. Eu sou o Rei e posso fazer tudo o que quero. Se você fosse metade do Rei que não faça foi... Soltês, vezes o Rei que não faça foi... Soltês, vezes o Rei que não faça foi... S Kol Deus! Ansém. Altyazı M. Enec. 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 Enec.